...afirmado com terceiros cujo objeto corresponde às hipóteses precitadas. O que há na peça acusatória é alusão a um decreto, ato unilateral precário, no qual o prefeito outorga à empresa privada direito de uso de bem público. O denunciante, ao fazer a subsunção entre os fatos narrados e a norma que prevê a cassação do mandato deletivo do denunciado, busca caracterizar a autorização de uso realizada através de decreto como uma concepção de direito real de uso, contrato bilateral, ou seja, não se pode considerar como uma violação expressa à legislação, pois depende a analogia. O artigo 102, parágrafo 3º da Lei Orgânica de Rio Acima, autoriza que as autorizações de emissões de uso de bem público sejam feitas por prazo determinado. Resta por lá, quando a pretensão de cassação do mandato do denunciado por violação ao inciso 8 do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201,67, uma vez que este pressupõe omissão ou negligência. Na defesa de interesses públicos e nos fatos narrados na denúncia, há apenas uma ação do denunciado de outorga o uso de bem público a particular. Portanto, deve-se analisar que o disposto no inciso 8 restou violado, ou seja, se o denunciado omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à sua administração. Pela narração da denúncia e pelas provas até então colhidas nos autos, não se verifica, a princípio, nenhum dano ao patrimônio público. O que se constata foi a revogação do decreto, tendo em vista a desistência do beneficiário em utilizar o inferido bem público que lhe for concedido, e tendo em vista que tal fato ocorreu após a apresentação da denúncia. Resta a essa comissão processante apurar a ocorrência de omissão ou negligenciência na defesa do interesse público e se gerou algum dano ao erário. Conclusão. Portanto, ao analisar o processo, opino a essa comissão processante que o procedimento necessita de dilação probatória, visando apurar se o denunciado infringiu o disposto no inciso 8 do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201, barra 67, pelo que por hora deve o mesmo ter seu prosseguimento. A consideração dos demais membros da comissão processante. Rio Acima, 9 de dezembro de 2013. Jefferson Ferreira Basso, relator. Fala novamente aqui, que eu peço vista do processo, dos três processos, para que possa avaliar melhor o meu voto. Vou te dar um ser três dias para analisar o processo, mas, entretanto, se algum vereador quiser antecipar o seu voto, pode antecipar. Este voto do relator que foi lido aí, que era para ter sido o primeiro, foi trocado aqui. Essa é a análise da denúncia contra o Prefeito Municipal, a concessão de uso de imóveis pertencente ao município por 25 anos, que passa pela Cosmetica, Indústrias e Comércios Limitados, nos termos da parte final do item 3, artigo 5º, decreto nº 201, barra 67. De acordo aqui com o artigo 185 da lei, eu tenho direito de 5 dias. Mas eu estou te dando 3 dias. Eu gostaria que constasse em arte, então, porque aqui está no artigo 185, 5 dias. O vereador pode solicitar à vista o projeto pelo prazo máximo de 5 dias. Então, eu peço 5 dias. Eu vou, eu acho que eu não estou aqui para atrapalhar os trabalhos de ninguém, acho que todo real tem direito à defesa, eu não estou aqui para julgar e nem para prever o inocente. Eu te dou 5 dias. Pode ficar tranquilo que eu te dou 5 dias. Qual a palavra? Boa noite a todos. Respeitando a opinião do vereador, mas eu não vejo porquê, porque eu gostaria de entender a sua opinião, mas eu gostaria de entender porquê. Se tem um, é... O parecer foi feito, num dos processos para arquivamento, então, entendo eu que seria mais óbvio pedir o prazo nos dois, se votasse o que já está para arquivar. O vereador, você está equivocado, este é o... Foi lido. Foi invertido, inverteu a leitura. Foi invertido. Este é o segundo que foi lido. Ah, não, não, porque nada. Isso que eu estava perguntando no início aqui, na minha pauta está investido. Entendemos que quem fosse lido primeiro, seria lido primeiro, dar o arquivamento. Vou cortar aqui os pareceres, não tem discussão, não tá, gente? Vamos só ler isso aí. Algum vereador quer antecipar o seu voto? Bom, presidente. Eu... Eu gostaria de entender por que foi feito pela comissão, tem a comissão processante, os trabalhos foram feitos por ela, e está aqui para a gente votar... Não. Está aqui para a gente votar o parecer, do relator, juntamente com a comissão. Eu não posso entender o porquê pedido de... essa pista aí. Vamos dar a vista, sem interromper a reunião, vamos ler os pareceres sem discussão. Perfeitamente. Tá. Leitura do voto do relator e analisa... Leitura do voto do relator e analisa a denúncia contra o prefeito municipal relativa à incompetibilidade do cargo do prefeito a estar exercendo o cargo de administrador de empresa privada nos termos da parte final do item 3, artigo 5 e decreto da lei número 2, 0167. Voto. Relator, Gerson Ferreira Barsi. Denunciante, Agostinho Fertes. Denunciado, prefeito de Rio Acima. Senhor Antônio César Pires de Miranda Júnior. Relatório. O senhor Agostinho Fertes, no dia 11 de 10 de 2013, apresentou denúncia perante o presidente da Câmara Municipal de Rio Acima, imputando ao prefeito do mesmo município, senhor Antônio César Pires de Miranda Júnior, conduta incompatível com o exercício do seu cargo inetivo. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 68 da lei orgânica do município de Rio Acima. Artigo 4, inciso 7 do decreto de lei número 201, barra 67. Após o protocolo da mencionada denúncia, foi enviado para a Câmara Municipal de Rio Acima decisão proferida pelo desembargador Elias Camilo do órgão especial do TJMG nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 1-0000307-84937-000, no qual cautelarmente ordenou a suspensão dos efeitos do parágrafo 1º e 2º do artigo 68 da lei orgânica do município de Rio Acima. Lesada a denúncia ao plenário da Casa, a mesma foi recebida com atenção ao respectivo pódio, maioria absoluta, artigo 55, parágrafo 2º da Constituição de 88, quando o presidente da Câmara no uso de suas atribuições legais e regimentais, através da resolução nº 01, barra 2003, criou a comissão processante composta pelos seguintes vereadores, em decorrência de sorteio, Renato Consenza, PTB, Gesso Ferreira Bassa, PTC e Ivone Justino Alves, PMN. Os vereadores integrantes da comissão processante, em atenção ao artigo 5º, inciso 2º, do Decreto de Lei 201, barra 67, realizar a eleição de presidente e relator, restando essa representada da seguinte forma, presidente Renato Consenza, PTB, relator Gesso Ferreira Bassa, PTC e membro Ivone Justino Alves. Instaurada a citada comissão processante, o senhor presidente despendeu diligência com o intuito de notificar o prefeito denunciado para que apresentasse a defesa no prazo de 10 dias úteis, contasse a partir do seu recebimento. No entanto, nos termos da certidão do dia 22 de 10 de 2013, o presidente da comissão processante não loculou o êxito em notificar o prefeito denunciado a apresentar a defesa, em razão deste estar viajando institucional para Brasília. Assim, o presidente dessa casa, comissão processante, em acordo com o artigo 5º, inciso 3º, do Decreto-Lei 201-A67, procedeu a notificação do prefeito denunciado para apresentar a defesa através de digital, publicado por duas vezes no órgão oficial, com intervalo mínimo de três dias, ou seja, 25 de 10 de 2013 e 31 de 10 de 2013. O prefeito denunciado tenha sido notificado na data de 31 de 10 de 2013 para apresentar a defesa no prazo de 10 dias úteis, o fez nestes exatos termos. Em 11 de 11 de 2013, apresentada a defesa pelo prefeito denunciado, os membros da comissão se reuniram determinando as diligências necessárias, no sentido de se evitar qualquer alegação de nulidade em razão da preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo prefeito denunciado. Determinou-se que, após a aprovação da ata da sessão da Câmara Municipal de Viva-Cima, que recebeu as denúncias e nomeou a presente comissão processante, seja oficiado denunciado, enviando-lhe cópia do mencionado documento e concedendo-lhe prazo de 10 dias úteis para que, caso queira, complemente sua defesa. Em atenção à determinação aludida acima, foi expedida notificação ao denunciado, fornecendo-se cópia da ata da sessão da Câmara Municipal de Viva-Cima, que recebeu as denúncias e nomeou o presente comissão processante, bem como concedeu-lhe o prazo de 10 dias úteis, contados a partir do recebimento do ofício, para complementar a sua defesa. O denunciado recebeu a mencionada notificação no dia 25 de 11 de 2013, pintando-se, assim, o seu prazo para complementar a defesa em 9 de 12 de 2013. Posteriormente, em reunião dessa comissão processante, realizada em 2 de 12 de 2013, onde estavam presentes os seus membros, o denunciante acompanhado de seu procurador, assim como procuradores do denunciado, foi apresentada a complementação da defesa em consonância com a notificação citada acima, bem como deferiu-se prazo de 5 dias para que o relator apresentasse parecer nos termos do inciso 3º do artigo 5º do decreto de lei 201-67. Assim, passou-se a aguardar o fim do prazo requerido pelo relator dessa comissão, com o intuito que ele e os demais membros, em reunião posterior e atendendo o inciso 3º do artigo 5º do decreto de lei 201-67, possam emitir parecer preliminar acerca da continuidade ou não dos trabalhos de apuração dessa denúncia realizada em fase do prefeito denunciado. Da denúncia, o senhor Augustinho Félix, através da peça escrita interessado ao presidente da Câmara Municipal de Rio Acima e protocolizado em 11 de 10 de 2013, ofereceu denúncia quando o prefeito de Rio Acima, senhor Antônio César Pires de Miranda Júnior, sob o fundamento de que este teria violado o parágrafo 1º do artigo 68 da lei orgânica do município de Rio Acima, com o artigo 4º inciso 7 do decreto de lei nº 201-67, uma vez que teria desempenhado função administrativa nas seguintes sociedades empresárias, Pizzaria Mangabeiras limitada, CNPJ, 16, 553, 786, barra 1º contrário 04, gelou as apresentações comerciais limitada, CNPJ, 42, 963, 165, barra 1º contrário 09, e frigogel comércio indústria limitada, CNPJ, 16, 670, 291, 1º contrário 65. O denunciante, com o intuito de comprovar as suas alegações, apresentou os seguintes documentos, carteira de identidade do denunciante, CPF do denunciante, título eleitor do denunciante, certidão simplificada e ficha de inscrição cadastral do estabelecimento da pizzaria Mangabeiras limitada, geloso e apresentações comerciais limitada e frigogel comércio indústria limitada. Contrato social da frigogel comércio indústria limitada. Da defesa, o prefeito denunciado, em desacordo com os fundamentos alencados na denúncia, apresentou defesa alegando que a norma que fundamenta o pedido de cassação de mandato constante da peça acusatória, parágrafo 1º e 2º do artigo 68 da lei orgânica do município de Rio Acima, teve os seus efeitos suspensos por decisão cautelar prolatada na ação direta de inconstitucionalidade número 1-0-0-0-0-3-0-7-8-4-9-3-7-0-0-0-0, com intuito de comprovar as alegações acima descritas. O denunciado arrolou o doutor Renato Magalhães OAB barra MG número 54 819 como testemunha e juntou aos autos peças processuais inicial e decisão liminar da ação direta de inconstitucionalidade número 1-0-0-0-0-3-0-7-8-4-9-3-7-0-0-0-0. Fundamentos do voto Conforme o parecer jurídico apresentado pelo escritório Sérgio Murilo Braga de Folgados Associados, os pressupostos legais para a formação e condução da comissão processante foram todos atendidos. Uma vez que a denúncia foi recebida pelo plenário da Câmara Legislativa de Rio Acima por maioria absoluta. Artigo 55 Parágrafo 2 da Constituição de 88 Os membros da comissão foram indicados em decorrência de sorteio. Artigo 5º Inciso 2 Decreto Lei 201 barra 67 A representação da comissão foi definida com eleição entre os seus membros. Artigo 5º Inciso 2 Decreto Lei 201 barra 67 E, até a presente data, os princípios do contraditório e da ampla defesa estão sendo respeitados. 4.2 Das teses de defesa invocadas pelo denunciado Do cerceamento de defesa O denunciado em sua defesa adu o cerceamento de defesa por não fornecimento da ata da sessão na Câmara Municipal de Rio Acima que recebeu a denúncia aqui apurada e instaurou a presente comissão processante. Acerca desse assunto ressalta-se que o cerceamento de defesa alegado foi sanado com concessão da ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Acima que recebeu a denúncia aqui apurada e instalou a presente comissão processante e com a reabertura do prazo para apresentação de novas matérias de defesa por parte do denunciado. O entendimento de que o citado vício foi sanado também é compartilhado pelo denunciado uma vez que este exercendo o direito de complementar sua defesa reiterou integralmente os termos da defesa por ele apresentada sanando assim o alegado cerceamento de defesa da inconstitucionalidade da norma o denunciante em sua peça acusatória preiteia a cassação do mandato do denunciado em razão deste exercer a administração de sociedades empresárias incorrendo assim em vedação constante do parágrafo primeiro e segundo do artigo meia-oito da lei orgânica do município de Rioacima segue a renação dos auditivos positivos legais artigo meia-oito é vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta ressalvada a posse em virtude de concurso público observado o disposto no artigo oitenta e oito um quatro e cinco dessa lei orgânica parágrafo primeiro é igualmente vedado ao prefeito e ao vice-prefeito desempenhar função administrativa em qualquer empresa privada parágrafo segundo a infligência ao exposto nesse artigo e seu parágrafo primeiro importará em perda de mandato ocorre que como demonstrado em decisão liminar anexa à defesa do prefeito denunciado o desembargador Elias Camilo nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número um zero 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 treze zero sete oito quatro nove três sete barra zero 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 que tramita perante o órgão especial do tribunal de justiça de minas gerais ordenou a suspensão dos efeitos do parágrafo primeiro e segundo do artigo meia-oito da lei orgânica do município de rua cima assim em razão dos positivos legais quem base a denúncia aqui apurada teve tido seus efeitos suspensos pelo TJMG nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número um zero 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 treze zero sete oito quatro nove três sete barra zero 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 enquanto perdurar a eliminar não poderão servir como sustentáculo ao pedido de cassação do denunciado até que se tenha o trânsito em julgado da mencionada ação momento em que caso se entenda pela constitucionalidade da aludida norma poderá ser ofertada nova denúncia enquanto o prefeito denunciado conclusão assim este relator opina pelo arquivamento preliminar da denúncia tendo em vista a decisão judicial que suspendeu a eficácia no dispositivo legal que embasou a denúncia que o acima em nove de dezembro de 2013 gesto e era base relator eu peço novamente a vista do processo dos três processos vou te dar a vista dos cinco dias do processo mas se algum vereador quiser antecipar o seu voto contra essa denúncia que pode se manifestar e vou deixar bem claro para o senhor vereador que o prazo está sendo concedido por total liberdade dessa casa da presidência pois o mesmo nem deveria pois o senhor assinou o requerimento marcando a reunião para hoje tá ok mas só o que acontece os pareceres foram entregues hoje agora à tarde não deu para avaliar se algum vereador quiser antecipar o seu voto pode antecipar leitura leitura do voto do relator que analisa a denúncia contra o prefeito municipal relativa extinção de ação inuição do município de Riracima de face do senhor prefeito municipal relativa extinção de ação inuição do município de Riracima do processo número 001 presidente por favor tem um cidadão ali que tá me ameaçando em palavras não eu não tenho espero 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 por favor que a a nossa reunião não seja interrompida por favor a tua postura cidadão leitura do voto relator que analisa a denúncia contra o prefeito municipal relativa extinção de ação iniciação de obra do novo processo número 001 9430 barra 36 2011 813 0188 ajuizado pelo município de Riracima em face do senhor Antônio César Pires de Miranda Júnior da empresa de sua prioridade gelosa representação aos comerciais limitada nos termos da parte final do item 3 artigo 5º decreto lei número 201 barra 67 voto relator Gerson Ferreira Bás denunciantes senhor Augustinho Férez denunciado prefeito de Uacimba senhor Antônio César Pires Miranda Júnior relatório O senhor Augustinho Férez no dia 11 do dia de